Música Atenção, você que faz parte do Senai. A maior competição de educação profissional do mundo está chegando. Daqui a pouco nós estaremos em Kazan, na Rússia, representando o nosso país. E nós contamos com a sua torcida. E com o seu apoio. Então acompanhe pelas redes sociais do Senai. E pela hashtag Brasil na WorldSkills. Não se esqueça de mandar aquele comentário e sentir um presente, hein. Deixe sua curtida lá no Facebook. E vamos subir a hashtag no Twitter também. E você vai poder ver os melhores momentos pelo Instagram e Stories. E se orgulhar de ser Senai. Não tem brincadeira, atravessamos oceano pra honrar nossa bandeira. Buscando nosso olho, com determinação. Preparados para a guerra, pra cumprir nossa missão. E aí